O desenhista aposentado Gilberto Castro planta maconha medicinal em sua casa e no início de abril obteve salvo conduto do poder judiciário para cultivar até 20 sementes da erva sem sofrer operações policiais Ele usa maconha no tratamento de esclerose múltipla, uma doença degenerativa e incurável que foi controlada com a ajuda da droga, algo não conseguido pelo tratamento convencional, segundo um dos laudos médicos do desenhista O HC é para impedir a polícia de entrar aqui, estava tentando da forma que eu deveria poder plantar maconha, não impedir a polícia, não estou cometendo um crime aqui, não tem por quem ir, abre as corpos para o que eu estou fazendo A busca pelo salvo conduto não foi simples, em uma das tentativas a juíza Rosane Cristina de Aguiar Almeida negou o pedido de advogados de Gilberto Interpretou o caso como tráfico de drogas e expediu o mandado de busca e apreensão para que o departamento de narcóticos, o DENARC, recolhesse plantio de cannabis em sua residência Por sorte ele não tinha plantas naquele momento porque havia dado um problema na plantação, teve uma praga, ele teve que tirar, mas ele declarou inclusive no DENARC que voltaria a plantar porque no caso dele não é uma opção, é uma necessidade E eu acredito que qualquer pessoa que estivesse na posição em que ele está faria a mesma coisa Semanas após a operação do DENARC, o caso teve uma mudança de juiz e o magistrado Silvio César Zarouk Gemak interpretou a situação como um caso de direito à saúde Concedendo salvo conduto para que o desenhista possa plantar maconha para uso personalíssimo De certa forma, foi uma conquista que eu estou há muito tempo atrás, mas é chato saber que uma coisa tão óbvia, tão simples, foi tão complicado Assim, ia para as outras pessoas que precisam agora, como é que vai ser, vai continuar sendo complicado assim para todo mundo que tentar O pessoal precisa, quem tem problema de saúde precisa da coisa rápida, não pode ficar esperando O plantio de maconha é completamente proibido no Brasil, inclusive para fins medicinais No início de 2017, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do medicamento Mevatil Feito à base de maconha e conhecido no exterior por Sativex Mas o remédio custa caro e tem resultados inferiores ao que pacientes como Gilberto obtêm com suas próprias plantas de cannabis caseiras O valor que ele recebe a título de aposentadoria por invalidez é insuficiente para que ele adquirisse o remédio Ele precisaria praticamente gastar o dobro de todo o rendimento que ele recebe, de toda a receita que ele alfere como aposentadoria por invalidez Para ter a quantidade de remédio que ele precisava para sobreviver A Anvisa não tem o entendimento que ela deveria ter sobre o assunto Ao mesmo tempo que ela regula a licença comercial do Sativex no país Ela tenta restringir que as pessoas possam cultivar dentro do território nacional, dentro da sua própria casa Para o consumo pessoal Elas alegam que o produto é perigoso, só que ao mesmo tempo eles regulam produtos ainda mais perigosos e vendem nas farmácias Com uma regra bem mais branda do que a obtenção do canabidiol, que ele tem baixíssimos efeitos colaterais Com os altos preços do remédio autorizado pela Anvisa e a lei proibicionista, brasileiros e brasileiros com doenças graves recorrem à ilegalidade e ao poder judiciário para usar e plantar maconha para fins medicinais Esta também é a situação de Adriana Patrão, ex-pesquisadora da Unifesp, que usou a erva para amenizar os efeitos de quimioterapia Então, eu sou paciente de câncer linfático, quinto grau já e só maconha mesmo, para tirar dor, tirar enjoo de quimioterapia Você fez ontem a quimioterapia, né? Fiz ontem a quimioterapia E melhorou bastante, alivia os sintomas Se eu não estivesse usando a maconha, sério gente, eu não ia estar aqui Vocês não tem noção do que é uma quimioterapia Não dá pra ficar fumando prensado se... pegando do tráfico, se na verdade é uma medicação, né? O processo na justiça, tipo, você entrou não pra importar, mas pra plantar Pra plantar Você pensa entrar também pra importar? Não, porque é muito caro Não, não tem condições e nem vou entrar porque é muito caro Apesar de existir iniciativas populares e projetos de lei no Congresso que pretendem legalizar a maconha para fins recreativos e medicinais no Brasil A justiça, o ativismo e manifestações como a marcha da maconha são vistas como os únicos caminhos efetivos para reverter o proibicionismo A gente tem um legislativo muito conservador hoje no Brasil que torna essa discussão bastante complicada, né? A bancada da bala, a bancada evangélica, enfim, há um bloco conservador E acaba impedindo o avanço de discussões de pautas progressistas, como é o caso da reforma da política de drogas Como é o caso da descriminalização do aborto e outras pautas relacionadas a direitos humanos Com esse quadro político atual, né? Só uma solução, acho que pelo lado jurídico mesmo que pode Mas mudando esse quadro político do Brasil que a gente tem hoje Se for uma linha mais progressista, né? Com certeza a canábis medicinal é uma coisa que está pelo mundo todo, né? É um absurdo, né? A gente ser proibido de plantar o nosso próprio remédio Se a gente pode se tratar com chá de camomila para diminuir a cólica A gente não pode se tratar com chá de maconha para diminuir a dor Qual é a diferença? Qual é a diferença? E assim, entre o risco de sofrer ações policiais, os processos na justiça e o consumo da erva medicinal Pacientes de diversos estados olham o exemplo de outros países, como Estados Unidos e Uruguai E continuam defendendo a sua luta a favor da legalização da maconha no país Música Música Legenda Adriana Zanotto